Com 100% das urnas apuradas, Lula venceu com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% de Bolsonaro. Mas em nossa zona eleitoral, o resultado foi diferente. Bolsonaro venceu em todas as cinco cidades. No segundo turno, em Piuí, Jair Bolsonaro recebeu 12.460 votos, ou 63,84% do total da cidade. Já Lula foi à escolha de 36,16% dos eleitores e recebeu 7.058 votos. Em Capitólio, segundo o maior colégio eleitoral da nossa zona eleitoral, Bolsonaro recebeu 3.676 votos, o equivalente a 61,32% do total da cidade. Já Lula foi à escolha de 38,68% dos eleitores e recebeu 2.319 votos. Em São Roque de Minas, Bolsonaro teve 3.251 votos, ou 74,39% do total da cidade. Já Lula teve 25,61, ou 1.119 votos. Em Vargem Bonita, Bolsonaro venceu com 1.147 votos, o equivalente a 59,99%. Já Lula recebeu 40,01% dos votos e foi à escolha de 765 eleitores. Por fim, em Doresópolis, Bolsonaro recebeu 808 votos, ou 52,43% do total da cidade. Já Lula recebeu 47,57%, ou 733 votos. E aí